E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Tá pra entender como nóis faz? Sabe por que que eu sou mais branco? Você é o gato preto, então eu sou o gato branco Uma hora ele vem falar que vai me matar e outra hora ele vem todo parente Eu acho que esse MC nunca tá por a frente Porque ele morreu logo com a boca no céu e curiu O Barreto quer me matar? Acho que ele saiu lá do bonde do girassol Não é bonde do girassol, não vem cá com filosofia O que você fala que é bonde, eu levo como minha vida Você não me entendendo, parceiro, então você para Se concluindo às vezes, você quer babar o cara Mas mano, sinceramente, tô ligado, mano Agora você segue ele, eu sou teu cara Porque você não entende tudo, todas as suas divas são deles E esse cara tá falando o que? Sinceramente, mano, agora eu passo Até acabar com sua nova galera porque eu não estava com espaço Vai tomar no olho, monte no seu cu, seja verdadeiro Se eu pareço bonito, é que é bato pra ele Tome bato primeiro 3, 2, 1, de mais! Eu não sei bato, eu tomo no cu Sinceramente, me assistiu a pimenta É porreito, se fudeu Corte sua cu, hoje eu não trouxe a pimenta Sinceramente, agora você sabe que você se engana O download de trampé, eu pulei seu muro Minha pimenta é mexicana Parabéns, não é sujeito homem Você rimou por bem Se não falar do guri na rua do Johnny Melhor parceiro, eu acabei com a sua vida Eu gostei muito do seu flow Mas cadê sua rima aqui? Não, 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 mas você já vai ver depois Quando eu tô rimando, você vai se fuder Você quer falar, mano, só vem cito meu flow Eu faço dito que na humildade que eu vivo Você nos rima a verdade Trouxe e vou pra cumprir com a vinta de honra Tudo em... Rapaz, é desse jeito que você faz fonte no pau da boca pra rimar Entendeu? Você se escondeu? É desse jeito que você se prendeu Quando essa tua rima foi um pouco Pra por isso, mano, você vai se fuder Mas eu tegui a ver Não tiro o pau da boca das a bola Kutal, rima bem mais, por certo Então vem por nós que é algo na esguerro Desde o tempo da escola Mas você só comeu com rima que não foi da hora E aí, família, para que o vídeo começou a ser gente Essa que vai ser a meta E a rima que já tem destreza E quando lê o rujo não tem espaço pra zebra Assim, sabe mesmo que tá assim Que eu sou franco Foi só falar de zebra Não venha no preto e branco É preto e branco no xadrez Na estratégia eu te ganho outra vez Cê tá entendendo? Eu faço improvisação Venho de zebra Eu falo eba Chega Quem ganhou azarão Quem ganhou azarão não É o alação Aquele que tem o coração no pé e ele na mão Então, assim sempre foi Pode ter tortura Não vem contando com sorte de ferratura Cai na sua boca, mano Isso daí é superstição Você tá de toca Eu tenho fé, é princípio e missão Por isso não me perco nessas pequenas coisas que cê fala Tá ligado que aqui cê não me abala Nesse beat você não mete a mala Não mete a mala não Humildade sempre Pra fazer certinho e emoção Fica contente O leão tá rugindo Olha que é beligno O leão é melhor E eu nem tô falando de signo Eu vou igual o Mestre Bimba Você pra mim é Scar E quem vai ganhar é o Zimba Cê tá entendendo, puta Aqui você não ruge Pegada de mamute Cê late não tem atitude Hakuna Patata É lindo dizer O rebelte mata Quinho vai morrer É o banco reto Esse é o Zimba Come mosca e lama inseto Você quer um inseto E o ponto final da sua vida Agora eu decreto Hakuna Patata É de improvisação Se fodeu palmeirense Quem vai ganhar é o Timão Tô tão tranquilo Quando eu faço isso Me encaixa aqui nessa batida Mas é que você é o Razão Compromisso E a sua camisa é do Emicida É o triunfo Já morti o cachorro Pro prato de comida no free Mas hoje é o glorioso Retorno de quem Pega o mar que te assassina aqui Quem estava aqui Vai virar e vai ser irrelevante Porque é o triunfo Hoje é o retorno do hiper achante Só que você não vai achar Que está aí agora Não vai socorrer Dá o tempo de correr Cê não tá se esquecendo No beco não tem duplê No beco não tem duplê Cada hora porque eu ando no beco Que é escuro Porque os moleques É grafiteiro Tá com a ala Tá na mão Se tem o beco Tem o bicho E o pulo do muro Olha meu parceiro Tá ligado Que eu trago na estrada Você inteligente Você tem referência Porque você não tem Vivências de quebrada Ele quer ser a marreira E no cristal Eu causo fim Então hoje se repete a história Cai mais um muro de Berlim Entendeu Só que a vida Pista aí a extremosão Logo você quer ser Um muro quebrada Dando voz pra alemão Eu não dou voz pra alemão Eu tô no muro Mano eu sou salvo Só que você tá em cima do muro Você é o olheiro Você é o alvo O que eu já fico fazendo O meu freestyle Agora é o fim Na real Você é o alvo Eu sou o alvo É menor Passa um dólar pra mim Só que você é o gol Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Ele quer ser o Michael Quer ser o Vila O freestyle Ele não se aprontuda Então hoje você trocou com a Rochelle E o sapato vai pra ela Sua tunda Você é o alvo Ele quer ser o Michael Pista ali que eu faço Você não é atleta Então pode ir para que você não corre com as suas pernas Só com a minha bicicleta Ok no vagão Faço a improvisação Por isso que eu já faço descarrego Só que agora eu tô na batalha Sou igual Július Tenho dois emprego Então parceiro Você fica quieto Até porque minha ideia é louca Se eu sou Július Eu moco meu pé E a gota do dedo parou na sua boca Só que eu sou Major RD Inifício está em faça o compasso Você não tá entendendo Que eu já a liderança Como o seu mercado Você não entendeu Vista ali agora Eu sou o menino bruxo É que eu sou o carro bicho O brinquedo que fura seu bolso A sala de borda Você falou que tem respira Tá em último lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoga Quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense Vem cá já tá correndo respirar A leve se cansa A tarta lugar vence Só que o cante tá sempre retirando Por isso meu mano Que rima Eu já vou mandando Você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando O cante tem um trem pulmão Aê Presta atenção Que eu chego elaborando Meu mano Eu já leio um salmo Eu tenho trem pulão Eu tô sempre em pau Demorou Você tem trem pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tiver de três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue Se amigar do meu parceiro Porque quando você rima Você mente Vem cá Que eu tava assim não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho não mente Pode ter certeza Que o meu mano Que se regressa Você tem três coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei Tá ligado Eu faço Você tá ligado Mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo Meu mano Eu vou te enterrar Se for ter na sua casa Com o meu Tomar uma xígara de chá Tá ligado Minha rima Que instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o cara não tá Mastando seu carnal Até porque rima Não você rima mal Com certeza Você tem casa Instrumental Passei que minha morte Com uma coisa Hoje eu expresso Da meia noite É pro meu funeral É pro meu funeral É por isso que eu faço Meu organizado Você tá ligado Que eu faço Esquim rap bem bolado E perto da meia noite Eu tô organizado Então no meu enterro Hoje vai ter um show Lotado Vai ter um show Lotado Lotadão Que vai ter um canto Deitado Amassado E o prado Em cima do caixão E o que tem Que é o meu Então Volta de rock Então E você é mais negros Então Não testa Minha fé Irmão Pela boca Gordão Porque essa guia Você mandou no air Gente eterno Se você subir Tima do meu caixão Aí sim eu morro Rapidinho pro inferno Vai ter amassado No improvisado Fala nada colado Isso eu penso Tá na real Tu tá aí pro mundo Não é mais prado Garoto Enzo Eu faço você a tenha Na minha garganta Só que você sabe Que na batida Mano não tem volume Não esquece Que a vaca Que você atira Ela tem dois cume Só que é diferente Mano Tudo que eu faço No instrumental Eu já fui Se uma MC Eu já sou um MC Excepcional Isso é pra você Que é rico Então toma A vaca Tem dois cume Cante e remor Minha mãe Tem duas goma É pra você Vem entender Na verdade Eu rimoro Tem bom Com a sua faca E não tem o pescoço Depois faço manseiga A minha mãe Ainda não tem duas goma Só que você sabe Que isso se tua Antes eu dar uma manção Pra ela Eu aprendi Que minha casa É a rua É bem diferente Por isso que eu digo Na função A sua fé Que bolsa Em suas goma E não tem exisa Eu fiz no papelão Vem no papelão Serve bem Que eu prossigo Claro que a casa É a rua Então vai ali no canto Você tá de castigo Você fazia com ela A que você deu com ela Claro que a casa É a rua Eu sempre respeito em ela Eu já sou Super Mani Mani Existe aqui Que é um Abrigo Esse cara Na minha frente Quer ter força De castigo Só que no final De tudo Esse daqui É o andarilho Ei Apolo Desculpa Hoje Você não tem pai Bóbra pro filho Apolo Se seu pai morrer Te leva a folhinha Pra casa Leva a folhinha Pra casa Tão setup Do começo ao fim De todos os filhos Que eu tenho Você é a ultima Primeiro Eu tô vindo Não Eu não sou a sua filha Sério mesmo Você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha De dizer mano Que eu sou Da sua família Leva a bolinha pra casa Mas você sabe Que é menino Seu filho perdeu Do pai Do pai É o mesmo Sentido É que eu tinha errado No Enzi Mas a tanto lugar Eu não posso E tá brincando Com a sanguíma Que você nunca fez Ei Presta atenção Que eu faço Improvisação Não tem orgulho De outro teu pai Porque tem quem se torna Então o maior campeão Que a hora hein família Não merece uma palma não Não tem orgulho